A gente sabe que com o tempo e a chegada de novas atualizações, a lista de funções do WhatsApp só aumenta a cada dia, certo? E com isso, alguns recursos muito interessantes são esquecidos do aplicativo. Então, algumas pessoas acabam tanto esquecendo algumas funções, quanto nem sabendo que outras funções existem. E por incrível que pareça, uma informação muito interessante é que o WhatsApp é um dos aplicativos que menos tem atualizações. E mesmo assim, muitas pessoas acabam se esquecendo de utilizar todas as funções. E é por isso que nesse vídeo eu decidi trazer aqui pra vocês 7 truques escondidos no WhatsApp, ou então 7 truques importantes que poucas pessoas realmente usam aí no dia a dia. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero que você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, porque o YouTube tá entendendo como se você não estivesse gostando e não tá enviando a notificação dos vídeos. Então é importante que você ative o sininho e também deixe o seu like se você gostou, porque vamos colocar uma meta de 600 likes pra esse vídeo aqui. E como eu já falei, o WhatsApp não é um dos aplicativos que mais recebem atualização hoje em dia, mas é um dos aplicativos que as pessoas menos têm interesse, ou seja, deixam de lado quando o assunto é usar os recursos que o WhatsApp nos proporciona. Então quer dizer, tem poucos recursos comparados a outros aplicativos, mas com esses poucos recursos que tem, as pessoas também esquecem de usar todas as funções. E é justamente por isso que a primeira dica que eu vou te mostrar hoje, que foi praticamente esquecida e provavelmente você também não usa mais, é esconder da sua galeria as fotos e vídeos que você recebe lá no WhatsApp. Você pode esconder, provavelmente você já sabia disso, mas é uma dica praticamente esquecida aí no WhatsApp. E aqui em três pontinhos no lado superior direito, clicando aqui em configurações, conversas e vindo aqui em visibilidade de mídia, que vem por padrão ativada, você pode desativar e assim as fotos e vídeos que você recebe no WhatsApp não vão mais constar aí na sua galeria, ou seja, você não vai mais poder ver na sua galeria. Então se você está em muitos grupos ou conversa com muitas pessoas, você pode desativar essa opção e assim a sua galeria não vai ficar aquela poluição visual de fotos e vídeos que você recebe no WhatsApp. E claro, caso você queira desfazer essa função, é só voltar nesse botãozinho aqui e ativar novamente. Uma outra recomendação que eu te dou para você usar junto com essa primeira função que eu acabei de te mostrar, que é esconder da sua galeria as fotos e vídeos, é você estar habilitando uma função que você cancela o download automático das fotos no WhatsApp. Ah Danilo, mas o que quer dizer cancelar o download automático das fotos? Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém te envia uma foto aqui no aplicativo, quando alguém te envia algum vídeo, essa foto, esse vídeo, ela é baixada automaticamente e isso acaba ocupando espaço no seu telefone. E para a gente reverter isso, você vai clicar aqui em configurações novamente, mas dessa vez você vai vir aqui justamente em armazenamento e dados, e aqui dentro nós temos essa opção de armazenamento automático. O que você vai estar fazendo é desativando todas essas opções aqui de vídeos, fotos, documentos e áudios. Quando você faz isso, presta bem atenção agora no que vai acontecer. Eu vou voltar aqui em algum grupo, em alguma conversa, e aqui a gente percebe que as fotos enviadas para mim, elas não são mais baixadas automaticamente. Essas fotos ou esses vídeos, eles só serão baixados se eu clicar em cima para ver essa foto ou esse vídeo. Então, além de não ser baixado automaticamente, essas fotos não vão aparecer na sua galeria, deixando aquela bagunça inteira na sua galeria. Se você quer que algum tipo específico de foto apareça na sua galeria, você clica aqui em cima para baixar a foto, e aqui você vem nesse iconezinho e clica em salvar. Pronto. Agora sim, a foto só vai aparecer na sua galeria. Se você quiser, como a gente pode ver aqui, a foto já apareceu na minha galeria. Essa foi a segunda dica. A próxima dica de hoje é como você pode escutar um áudio que você quer enviar para alguém, só que basicamente escutar esse áudio antes de você enviar ele na conversa. Muita gente ensina você a fazer isso clicando, arrastando para começar o áudio, e aqui as pessoas mandam você simplesmente sair do seu WhatsApp e depois entrar de novo. E bom, uma forma mais rápida do que você sair aí do WhatsApp e depois entrar de novo, às vezes pode até bugar, é você estar vindo aqui, arrasta para começar o áudio. Quando você tiver terminado de falar o que você quer, você vai clicar em cima do nome de usuário da pessoa que você está conversando, ou então em cima do nome do grupo que você está mandando o áudio. E aí vai aparecer aqui o nome da pessoa, o nome do grupo, a foto de perfil, mas é só voltar aqui e você pode visualizar como ficou o seu áudio. Uma outra forma de você utilizar a voz para conversar no WhatsApp é a seguinte, digamos que você está caminhando, está dirigindo, fazendo alguma tarefa aí na sua casa, e você tenha que utilizar a sua voz para conversar, mas você não quer que a pessoa escute a sua voz. É, escute o seu áudio. Nesse caso você vai entrar aqui na conversa, e aqui abrindo o teclado para conversar, nós temos um segundo microfone aqui no canto do teclado. Quando você clica em cima dele, você automaticamente já pode começar a falar. Automaticamente o WhatsApp vai transcrever em palavras tudo o que você falou com a sua voz. E aí é só clicar aqui em enviar a mensagem em forma de texto. Esse é um recurso muito interessante. Comenta aqui embaixo se você já tinha esquecido desse recurso, ou de alguma função até agora nesse vídeo. E é claro, a gente já passou das quatro dicas aqui do WhatsApp. Se você está gostando do vídeo, vem aqui embaixo, clica nesse botão de gostei para o YouTube entender que você gostou desse conteúdo. E para ajudar aqui o canal também, né? Se você quiser se inscrever aqui no canal, para saber mais truques, você também está convidado. Então, chega de papo e vamos lá para o vídeo. Outra dica que provavelmente você não sabia é enviar a imagem sem perder a qualidade. Você sabia que enviar uma mensagem da maneira padrão, indo aí dentro da sua galeria, selecionando alguma imagem, e enviando essa imagem, você está perdendo 20% da qualidade e as dimensões corretas dessa foto. Então, é por isso que a sua foto no Instagram fica ruim. Porque quando essa foto é tirada de um celular de algum amigo seu, e esse amigo seu envia essa foto no seu WhatsApp para você postar, a foto simplesmente perdeu 20% da qualidade. Mas, fique tranquilo que uma maneira de você driblar isso é você vir aqui em documentos, tá? Clicando nesse clipe, e aí você vem aqui em documento. Daí você seleciona ou procura o documento que você quer, a sua foto que você quer, clicando aqui na guia de imagens. Bom, você vai selecionar a pasta da câmera ou alguma pasta que você queira, e aqui tem todas as fotos tiradas aí pela minha câmera. A gente pode selecionar alguma delas, e clicar aqui em enviar, que a imagem ao ser entregue, ela não vai perder a qualidade. Como vocês podem ver, essa imagem foi enviada em um outro formato, diferente de arquivo. Mas, fica tranquilo, que é só a pessoa clicar em cima do arquivo para baixar a foto, e a qualidade vai se manter em 100%. E agora, uma próxima função que quase ninguém sabe aqui no WhatsApp, e no seu telefone por completo, é saber se o seu WhatsApp ou se o seu celular está sendo rastreado. Então, vou ensinar como você consegue saber isso, e como você consegue se proteger. Então, basicamente, esse truque não se encontra aqui no WhatsApp, e sim fora dele. Para saber isso, o que você vai ter que fazer, é estar abrindo aqui o discador do seu telefone, e aqui você vai digitar o seguinte código, asterisco, hashtag, 21, hashtag, e clica em ligar. Pronto, vai abrir essa aba aqui para a gente, e vai mostrar essas seguintes informações. Se aparecer aqui em alguma dessas opções a palavra encaminhado, você vai estar fazendo o próximo procedimento. Então, provavelmente, se aparecer isso, infelizmente, suas chamadas e mensagens, elas podem estar sendo direcionadas para outro número. Ou seja, você pode estar sendo rastreado. Como a gente pode ver aqui no meu caso, está escrito não encaminhado em tudo. Então, para você se livrar disso, você vai voltar aqui no discador do telefone, e vai digitar o seguinte código, hashtag, hashtag, 02, hashtag, e clica em ligar. Pronto. Automaticamente, você vai estar se livrando de um possível rastreamento de suas mensagens, e as suas ligações. E um outro truque bem interessante aqui no WhatsApp, é você estar ativando o modo fantasma no seu telefone. Para fazer isso, você clica no primeiro link que eu disponibilizei aqui na descrição desse vídeo, e você automaticamente vai estar sendo carregado para essa página aqui. Aqui dentro, você pressiona com o seu dedo para copiar esse código invisível aqui. Então, já copiei aqui o código, e agora a gente vai voltar no nosso WhatsApp, e aqui dentro a gente vai meio que ativar esse modo fantasma. Então, você vem nas configurações, clica aqui em cima do seu nome, e aqui você vai colar o código que você copiou lá do site. Ah, Danilo, mas por que eu tenho que copiar o código? Porque simplesmente se você tentar salvar o seu nome sem nada, o WhatsApp não deixa, pessoal. Então, cola esse código aqui no nome, cola o código no seu status, e por fim, se você quiser, você pode colocar outra foto de perfil aí. Quando você fizer isso, você vai estar ativando o modo fantasma. E aí, quando você for conversar, em algum grupo, quando você for mandar alguma mensagem, postar alguma foto, ninguém vai saber quem está digitando. Até porque ninguém vai ver sua foto de perfil, ninguém vai ver seu status, e ninguém vai ver o seu nome. Eu, particularmente, achei da hora essa dica para você que quer ser uma pessoa anônima no WhatsApp, e quer ter mais privacidade aí. E uma última dica bônus aqui para vocês, que praticamente todo mundo esquece de usar no WhatsApp, só que é muito importante, é você vir aqui em configurações, clica aqui em conta, e aqui em privacidade, você ativa essa última opção chamada bloqueio por impressão digital. Sendo assim, você não vai correr o risco de alguém pegar o seu telefone quando você estiver distraído, e fuçar aí nas suas privacidades. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, porque a gente tem a meta de 600 likes para esse vídeo aqui. Comenta uma dica que você não sabia aqui nos comentários, comenta se você tem alguma dica que mais ninguém sabe aqui nos comentários, e é claro, se inscreva no canal para o YouTube entender que você gostou. Fui!